A arte é como a dança. Vocês devem deixar fluir em seus corpos, sentir a vibração no corpo e na mente. Nessas férias, eu gostaria que vocês prestassem atenção nos sonhos, nas flores, na natureza, nos fragmentos, na cor. Música O verão chegou, vamos aproveitar, ficar de boa, sorrir a sua, só cuidar de namorar. Vejo o sol brilhando, quero abrir meu coração, vem pra ficar, não posso evitar o romance neste verão. Todo mundo agora deixa tudo bem zoar, eu quero ouvir vocês de cedo sem cansar. O que foi o meu melhor, são nossas férias, que tempo é respiração, é tempo de atuar. O que foi o meu melhor, são nossas férias, que tempo é respiração, sem coisa séria. O que foi o meu melhor, são nossas férias, que tempo é respiração, é tempo de atuar. O que foi o meu melhor, são nossas férias, que tempo é respiração, é tempo de atuar. O que foi o meu melhor, são nossas férias, que tempo é respiração, é tempo de atuar. O que foi o meu melhor, são nossas férias, que tempo é respiração, é tempo de atuar. O que foi o meu melhor, são nossas férias, que tempo é respiração, é tempo de atuar. O que foi o meu melhor, são nossas férias, que tempo é respiração, é tempo de atuar. O que foi o meu melhor, são nossas férias, que tempo é respiração, é tempo de atuar. O que foi o meu melhor, são nossas férias, que tempo é respiração, é tempo de atuar. O que foi o meu melhor, são nossas férias, que tempo é respiração, é tempo de atuar.